Ele, digamos assim, consegue exprimir em absoluto que sempre aquilo que é, está satisfeito com aquilo que é. E cada um pode experimentar e olhar. Portanto, atribui a isso, como o Pedro Tomás, ou o Danutel, uma inquietação, uma necessidade permanente de inquietação e uma necessidade permanente de transgressão. E esta inquietação e esta transgressão é que nos julgou para sempre, quer dizer, para os movimentos, leva-nos para uma contínua imigração, leva-nos para uma contínua arritmia do pensamento, ora polígios, ora impolígios, etc. Ora, António Tello, para além da história secreta, Portugal ter apresentado aquela tripla visão da história de Portugal, teria mais tarde, sobretudo em Filosofia e Cabal, e a Filosofia e Cabal teria chegado à conclusão, por vários motivos que encontram na explicação que o professor, que é o Dr. Gato Carvalho, e na explicação que o Pedro dá na entrada ao óbito do livro, de dar justamente porque é que os portugueses são os marcanhos da Europa, digamos.